A nova estação de tratamento d'água da Volta Redonda vai funcionar em conjunto com a já existente e aumenta em 50% a capacidade de produção, passando de 1 milhão para 1 milhão e 500 mil litros d'água por hora. Léo Coutinho e o diretor do SAAI visitaram as obras. Olha, a nova estação de água vai permitir um incremento na produção de água na ordem de 200 metros de cubo por hora. Isso vai fazer com que o nosso sistema possa funcionar com toda a estanquidade e, sobretudo, sem paradas. Atualmente são abastecidas pela ETA da Volta Redonda cerca de 24 mil ligações, atendendo aproximadamente 72 mil pessoas de 60% dos bairros da margem direita do rio Itapecuru. Olha, toda a parte civil da obra está pronta e estamos apenas agora fazendo a parte hidráulica, que é, vamos dizer assim, a parte inteligente do processo, é uma parte extremamente importante. Por isso a gente está fazendo com bastante cuidado, mas em regime acelerado, para que nós possamos, no menor tempo possível, estar inaugurando essas obras para o povo de Caxias. O sistema de captação está passando por uma profunda transformação, com a duplicação da adutora, nova balsa flutuante, novas bombas anfíbias e a nova subestação de energia elétrica, de acordo com os padrões da Eletrobras e SEMAR. As imagens falam por tudo. Aquela balsa ali tem mais de 40 anos, uma balsa com apenas 300 cavalos de potência e a nova balsa, que ainda vai entrar em operação, ela tem uma capacidade de 600. Então é outra realidade, é outro momento, é histórico. São poucos municípios no Brasil que estão com uma capacidade dessa, com a modernidade, com a balsa moderna. A nova estação será inaugurada dentro de pouco tempo. Nós acreditamos que até novembro, esse problema pontual, a gente reconhece que no momento a demanda está um pouco mais alta que a oferta, mas isso é temporário. Até novembro nós vamos inaugurar aqui e a população de Caxias não vai ter mais problema de diálogo.